Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo o nono episódio do detonado de Salt and Century. Muito obrigado, hein pessoal? Valeu mesmo aí por todo mundo que está comentando e avaliando o vídeo. Eu estou de olho. Muito obrigado mesmo. Primeiramente, para continuar, eu vou já aqui upar a minha espadinha. Para ler até mais quatro. Vamos fazer isso já. Porque a minha espada de duas mãos ainda não vai dar. Precisa de um item especial. E beleza, vamos dar continuidade então. A gente chegou aqui em Red Hall of Cages. Só que eu vou vir pela direita aqui. Para conversar mais uma vez com Master's Knight, que eu já comentei em alguns episódios passados. Então você conversa com ele. Se você conversar todas as vezes certinho com ele, você ganha um troféu também. Até na platina, né? Mas fica conversando com ele aqui. Ele vai dar dicas interessantes. Eu estou passando rápido aqui, porque o foco não é esse, não é a história. Mas é até o diálogo se repetir com essa frase aqui. Tem um item aqui atrás dele, que é um Teltis Shield. Que é justamente o que a gente já tem aqui. Aí eu vou voltar, porque agora tem muita coisa para explorar. Muita mesmo. Então vamos começar. Primeiro, vamos subir aqui. Eita! Esse bichão aqui é forte, cara. Isso. Vamos subir aqui, ó. Porque na vinda para esse local, a gente faltou pegar um item ali em cima. Vamos pegar rapidinho e a gente já volta. Está aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Shockstone, Bag of Salt. Esse sadista veio, acho que dropou do carinha. Beleza. Agora podemos voltar. E tem muita coisa para explorar aqui nesse lugar. Esse lugar é bem grande. Bem grande mesmo. Vamos começar, então, vindo sempre pela esquerda. Cuidado com esse carinha de máscara, porque ele é forte para a boa. Ele dá um combo. Muito forte. Fora os malditos arqueiros que já me envenenou. Eu odeio arqueiro nesse jogo. E agora tem dois deles, cara. Deixa eu pegar aqui a minha magia. Para curar esse envenenamento. Que me arrebentou aqui, hein. Mas beleza. Não tem problema, não. Esses arqueiros são chatos, viu, cara. Type 46 Tower Shield. Isso aqui é um escudo pesadérrimo. Classe 3, para mim, ainda não vai dar. Porque eu preciso de bastante Endurance. Cuidado aqui com essa armadilha. Aqui vai cair. E lá. E vem mais arqueiro. Silverleaf. E esse bicho aqui é nervoso, hein. Cuidado com ele. Ó. Nossa. Olha o tanto que tira de life, cara. Nossa. Bom, vindo pela esquerda aqui. Cuidado para não pisar, né. Nesse botãozinho aqui. Fireball, ó. Magia clássica aí de mago. E o atalho. E olha onde o atalho vai dar, ó. Deixa eu, peraí. Deixa eu mudar aqui para uma arminha de mamão. Bandit's Pass. Stone Mercant. Olha lá. Nós já passamos por aqui. Ou não? Não. Ainda não. Tem mais um item aqui, que é um setzinho. Então, ó. Deu em Bandit's Pass. E aí, toda aquela área que aqui, sim, a gente já explorou ou não, hein. Estou enganado. Não explorou, não. Tem mais um set aqui. É que não estava nos meus planos mostrar esse atalho aqui agora. Ah. Certo. Aqui, sim. A gente chegou a vir aqui em cima, ó. Só que ficou só nesse pedacinho aqui, ó. Agora vocês devem estar lembrando. O que aconteceu é que a gente veio pelo outro lado. Isso. Tudo bem. Não tem problema. Vamos voltar. É só um atalhozinho para pegar alguns itens. Tem muita, muita coisa aqui, pessoal, para explorar. Muita mesmo. Bom, continuando aqui, ó. Tem essa porta. Com esse local, que é bem perigoso. Porque tem uns inimigos aqui que eles meio que te enforcam. É bem chatinho, cara. Tem que tomar um cuidado violento. Aqui vai ter que usar o poderzinho. Esse cara eu não sei de onde surgiu. PEN DRAGON TARGE. Eita! Maldito. Eu ia ver o escudo aqui e os caras surgiram. Os caras estão surgindo. Tem que tomar cuidado. Vagabundo. Vagabundo. Classe 3 também. Vou tomar dessa poção aqui para não gastar da minha outra poção. Porque eu só tenho 4. Ah, e aqueles inimigos ali no canto, ó. Tem que matar rapidinho eles. Porque, nossa, eles te enforcam, cara. E aí eles te pegam nos combos. Violento. Ah lá, ó. Já vai me pegar. Ah, já era. Já era, ó. Eu odeio esses inimigos, cara. Tem que matar eles rapidinho. Cara, é complexa, viu? Tem mais um aqui. Não! Nossa, é muito chato essa área. Morre, infeliz. Vai me pegar de novo. E, ó. A queda, ó. Às vezes, pela queda, você morre, cara. E o desgramado está escondido. Vamos continuar por aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Acho que não. Eita, cuidado aqui, hein. Ó, tem que dar um pulo aqui e outro aqui. Não, usei magia errada. Esse carinha é muito perigoso. Bem perigoso. Tachi. Ó o outro aí, ó. Eles aparecem do nada os inimigos aqui, cara. Tem que ficar com muita atenção. Subindo aqui. Tem vários atalhos nessa área para abrir. E conforme eu for abrindo cada atalho, olha só onde vai dar esse, por exemplo, ó. Aqui fora onde a gente falou com o Master of Night, ó. Lembra? Então já está um atalho bem pertinho aqui, ó. O santuário está aqui, ó. Olha que beleza. Eu já vou aproveitar, né? E o pad level aqui. Vamos ver o que a gente vai pegar dessa vez. Eu vou pegar Endurance e Stamina, por enquanto, né? Eu posso até retirar aqui depois alguns Willpower, Wisdom, perdão. Para distribuir em outros pontos. Porque eu estou pensando em pegar também essa poçãozinha aqui. Mas depois eu vejo isso, então. Stone Leader e Mercador. Tá. Continuando por aqui, agora pela direita. Porque já que a gente abriu o atalho, né? Então agora vamos pela direita. Aproveitar esse atalho que foi aberto. Vindo, então, por aqui. Vamos descer agora aqui, ó. Ah, é verdade. Aqui ainda não vai dar. Verdade. Tá trancado. Beleza. Vamos por aqui, então. Voltar. Eita. Tomar cuidado com esses carinha que eu quase morri. Agora eu não morri não sei como, rapaz. Minha nossa. Agora o ideal é matar esses carinhas de novo. O problema é que eles vão me enforcar aqui agora, cara. Eles são fracos contra fogo. Mas aí surgem inimigos do nada. Morre, cara. Isso, filho. Não! Ai, que droga. Como eu odeio esses inimigos, cara. Que enforcam. Eles vão ficar enforcando infinitamente, ó. Morre. Isso. Caramba, velho. Essa área é muito chata. Tem que tomar cuidado. E os inimigos, eles surgem... Olha lá, ó. Do nada, cara. Ó, beleza. Agora, descer aqui, ó. Esse carinha vai se matar. Ele tá preso ali embaixo. Isso, luta contra esse espírito. Aqui tem uma passagem, ó. O carinha se matou, coitado. Vile Charm. Dano de veneno. Ai, ai, ai. Aí. Morre, Nito. Subi aqui. Subi aqui. Bem devagar. Explorando aos poucos, né. Mais itens aqui. Aqui. E aqui tem que tomar cuidado. Ah, mas é brincadeira. Esses bichos. Esses bichos. São muito fortes. Ô, louco, cara. Esse cara tira muito HP. Outra porta aqui, ó. 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 Vou pegar mais um item. Soldier Poem. Nossa, três. Aupar suas armas. Aqui, ó. Esse é o atalho que tava fechado agora há pouco. Ó, agora tá aberto. E eu vou fazer o quê? Já voltar pro santuário. Porque essa área agora pra baixo aqui é perigosa. E pra morrer é três palitos. Deixa eu já aproveitar que eu tô aqui. Quatro mil quinhentos e sessenta. Eu já vou usar... Alguns itens aqui. Nossa, por pouco, cara. Deixa eu usar mais um só aqui, ó. Isso. Aupar mais um level. Tá. Agora vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui. Ó, eu vou pegar mais uma poção dessa. De recuperação de fadiga. E depois eu vou pegar aqui esses dois já pra pegar mais uma poção de cura. Aí eu posso trocar, ó. Eu tenho duas Grey Pure. Posso trocar, ó. Tipo, uma daqui. É, eu vou tirar dois Will Power. E vou pegar uma Estamina. E, infelizmente, eu vou ter que pegar uma Destreza. Mas depois, com uma Grey Pure, eu tiro essa Destreza e ponho em outro lugar. Aí vai ficar faltando, ó. Passando de nível, eu já pego mais uma poção de cura. Que pra essa parte é essencial. Certo. Continuando, então, ainda pela direita, por causa do atalho. Esse atalho é muito útil. Mas vai ter outro ainda mais útil. Mais pra frente. Isso. Agora dá pra descer aqui, ó. Que tá aberto. E agora a gente continua explorando. Tem que tomar cuidado ali, ó. Tem aquelas chamas. Vou cair aqui. Pegar esse item. Ali na frente tem outro. E aqui, ó. Bem no meio. Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro. Tem nada. Tomar cuidado. Porque se ele te der um soco e você cair aqui... É... Não caindo em cima dessa plataforma. Você vai morrer. Porque é uma queda tremenda. Gigantesca. Ó quem voltou. Os malditos que me mataram no episódio 5. Ai! Não! Nossa! Eu não sei como eu não morri agora, cara. Foi muita sorte de cair naquela plataforma. Se eu tivesse caído... Se eu tivesse caído fora dessa plataforma, era a morte. Sério. Sério mesmo. Foi muita sorte. E aqui tem armadilhas. Ai! Não! Ufa! Vindo pela direita... Não vai adiantar. Lá em cima tem um atalho. Mas está trancado. Ai meu Deus do céu. Ó o alien ali. Eles me amam. Meu Deus do céu. É brincadeira um negócio desse. Vem! 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 Pelo amor! Beleza. Estamos indo. Explorando aos pouquinhos. Tem muita coisa. Vocês estão vendo muita coisa para explorar. Muita. Esse lugar é gigante. Mais um set. De armadura. Mas certeza que... Olha lá. Nível 2. E a armadura pesada. Pegar mais um item ali. Oh meu Deus. Usar um pouquinho desse aqui para não gastar o meu normal, né? O meu Red Flask. Porque... Ó mais... Ah, eu adoro esses aliens. Puta que pariu. Eu peguei trauma deles. Vaca braba. É, da onde surgiu isso? As caveirinhas do Doom. Volta para o Doom, rapaz. E você vai ficar aqui embaixo mesmo. Ah, eu sei aqui, né? Eita! Cara, eles estão vindo lá de baixo. Ops! Armadilhas. Aliás, essa armadilha aqui tem no chefe. E de monte, viu? Enquanto você batalhar com o chefe dessa área, você vai ter que lidar e ficar desviando essas armadilhas aí. É outro chefe que eu morri bastante nele, mas ele não é tão difícil. O problema são essas armadilhas aí. Ah, não. Ah, não, 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 não. Esses inimigos, eu vou te contar uma coisa, cara. Eles pegam você no combo, você aperta o botão, o seu personagem não faz nada. O seu personagem fica paralisado levando dano. Ah, nossa, cara, que raiva desses inimigos. Esses inimigos estão de brincadeira comigo. Porque, tipo, quando eles estão lá golpeando você, igual um saco de pancada, não adianta você querer apertar o botão para golpear eles. Você fica paralisado. Ah, meu Deus do céu, viu, cara. Ainda bem que o atalho está aberto aqui, mas, puta, é um pé no saco esses inimigos. Mas agora eu vou dar uma corridinha aqui. A gente já passou dessa parte. Não tem problema. Aqui também já passamos. Tem mira telescópica, esses machadinhos aí que eles tacam. Putz, grila, cara. Olha vocês aí, né? Filhos da mãe. É incrível, cara. Esses inimigos, eles estão de brincadeira comigo. Ah, não. Aqui, ó, tem que matar esse olho aqui, ó. Mata esse olho aqui primeiramente, antes de tudo. Porque senão o inimigo, ele fica totalmente invulnerável. Não dá nem para você fazer nada. Então mata primeiro o olho grandão. Senão nem adianta. Aqui, ó, é importante vir aqui para falar com a mulherzinha, aquela ladra que te deu a marca. Além de pegar alguns itens. Além de pegar alguns itens. É bacana vir aqui. Ó, alterou aqui, né? A gravidade. E, ó, pulou. Vem para cá, pega esse item. E ela está bem aqui, ó. Está bem escondida essa tiff, ó. Aí você fala com ela. É legal que ela vai falando mais coisas sobre a história. Sobre ela, né? Fala até o diálogo se repetir. Isso. Agora é voltar. Por aqui. Aquele item ali em cima, para pegar ele, olha só o que vai ter que fazer. Olha só. Usando o obelisco. Você vai ter que estar de ponta cabeça aqui, né? E agora vai ter que escalar a parede, uma boa parte dela. Então dá um nó no cérebro, viu? Toma cuidado, porque é meio que... É espelhado o negócio, ó. Então, na verdade, você vai ter que escalar para baixo. Olha que coisa doida, cara. Só que nem sonha em cair. Porque senão é morte. Olha uma Grey Pearl aqui, ó. Agora, ó. O que vai ter que fazer? O normal, né? Tipo, se você cair aqui agora, nesse momento. Errou um exato X aqui. Um exato botão de pulo. Você morre. Relentless Ring, que é um anel extraordinário. Reduz o efeito de ferimento. Eu vou colocar aqui, ó. Aí você cai e faz o mesmo procedimento. E aqui está o elevador. Que vai dar, praticamente no início da área, um atalho absolutamente importante até para o chefe. Muito bom mesmo. Então, como ele já está acionado, eu vou usar o Colleen Horn. Porque aí depois, no próximo episódio, a gente pega esse atalho, continua explorando o que falta. E finaliza a área e vamos para a próxima área. Beleza? Então, eu agradeço aí, mais uma vez, a vocês que estão acompanhando. Muito obrigado mesmo por tudo. Avalie esse vídeo. Comente. Se inscreva aí no canal. E compartilhe esse vídeo se você gostou. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.